Bom, vamos agora para a segunda parte, para a gente ver como que a gente insere estilos no formato ABNT, certo? Bom, estamos aqui no nosso texto que nós produzimos, com quatro citações, e vocês estão no estilo Vancouver, vocês virem aqui para procurar outros estilos, aqui em mais estilos. Em mais estilos, vocês procuram ABNT, e não tem ABNT, certo? Então, o ABNT não está disponível aqui, nós vamos ter que colocar ele manualmente. Bom, vamos fechar aqui. A primeira coisa agora, vocês vão lá no post, então temos aqui nesse post aqui, Mendeley parte 2, e aqui embaixo vai ter os downloads, ó, tá? Então, você tem alguns estilos, nós vamos trabalhar o estilo Mendeley, ABNT para Mendeley, tá? Tem sempre duas opções de download, para dois provedores diferentes. Clica, e ele vai fazer o download do estilo, tá? Está aqui o estilo. Esse estilo, você não vai clicar nele, tá? Eu vou clicar aqui, mostrar na pasta, está aqui o estilozinho, você vai copiar ele, ó. Copiar. Bom, copiei o estilo, agora nós temos que colocar esse estilo no local correto, tá? Vamos clicar aqui, ele está no C. Aí, cada computador tem um local um pouco diferente de onde está essa pasta, dá uma olhada no post do blog, aí tem umas dicas sobre isso. Mas, normalmente, está aqui em arquivos e programas x86, Mendeley Desktop, e essa é a pasta que você está procurando, tá? Citation Styles 1.0. Importante que seja essa pasta aqui. Se você tiver dificuldade de achar, você pode ir no Search, né? Fazer uma pesquisa aqui, digitar Citation Styles, e ela vai aparecer também. Abre a pasta, clica aqui, e você cola o ABNT aqui. Colou o ABNT aqui, fecha. E agora é importante que, aqui no Mendeley, você feche o Mendeley, e o Word aqui, você também vai fechar. Vamos salvar o nosso documento, como teste, na área de trabalho, salvar. E agora, nós começamos a abrir de novo, tá? Então, vamos abrir o Mendeley novamente. E agora, nós vamos vir aqui em ver. Citation Styles. Mais estilos. Vamos procurar por ABNT. Aí, o ABNT já está aqui. Inserimos a citação. Damos o OK. Vamos novamente. Abrir o nosso arquivo. Abrimos ele. Agora, vamos em referências. Aqui, ABNT. E agora, o estilo é ABNT. Ok? Então, é assim que você usa o estilo ABNT para o Mendeley. Existem uma série de outros estilos de outras revistas que não tem disponível no portofólio do Mendeley, que estão disponíveis na internet. Mas tem outros posts nossos aí que falam só sobre isso. Mas tem outros que gasps. Vamos. 待획.